Meu nome é Silvio Ronaldo e eu vivi o meu milagre. Em 2001, eu me converti no velório da minha mãe. Logo que eu me converti, isso foi em setembro, dia 24 de setembro, foi quando houve a minha conversão. E a partir de então, Deus foi transformando a minha vida. E eu comecei a entrar num processo de santificação e eu era fumante ainda. E assim, me tornei duas coisas que ficaram bem marcantes para mim. Me tornei um desmisto, afiel a partir de então. E me tornei uma pessoa que buscava a Deus através de oração, de leitura da palavra. Eu estava com fome, com sede da palavra, mas eu continuava fumando. Eu gostava de fumar e eu era dependente deste hábito ruim. E aí me surgiram na igreja que eu nasci em Cristo. Nós, para batizarmos, nós passávamos por um discipulado de três meses. Então, eu estava sendo convidado com frequência a batizar. Só que eu não aceitava ser batizado, porque, no meu entendimento, eu não poderia me batizar sendo um fumante. A gente estudava a palavra, né? E Deus, eu lia sobre o Espírito Santo, habita no templo do Espírito Santo, o corpo da gente, ele habita na gente, ele é ciumento. E o cigarro poluía o meu corpo, né? Então, isso me incomodava. Então, por muitas vezes, eu sentava para fumar e orava. Deus, eu não quero mais fumar, mas eu não consigo parar. É uma coisa mais forte do que eu. Eu gosto de cigarro. Então, eu tinha essa luta com o Espírito, com Deus e comigo, né? E assim, por meses, né? Minha mãe morreu dia 24 de setembro, 2001. E aí, no dia 4 de dezembro, né? Então, três meses depois, dois meses e pouco depois, eu tive um encontro com Deus, né? Eu estava no meu apartamento e estava fumando. Era 11 da manhã, eu estava me preparando para ir trabalhar. Eu já tinha tomado banho, eu já tinha me trocado. E aí, o que que acontece? Eu estava com o cigarro na mão, né? E eu escutei uma voz dentro do apartamento. A Edilane já tinha saído para trabalhar, minha esposa. Eu estava sozinho, 11 horas da manhã, porque o trabalho que a gente tinha era de turnos. Então, eu tinha horários flexíveis, né? Então, eu escutei uma voz assim, Silvio, tu me amas? E eu sozinho no apartamento, isso é coisa. Mas assim, não senti no coração, nem na mente, eu ouvi literalmente essa voz. E eu achei estranho aquilo, porque eu sabia que eu estava sozinho no apartamento. E achei estranho que eu dei muita importância. Eu estava no meio, o banheiro, as portas dos quartos da sala. E pela segunda vez, eu escutei a voz. Silvio, tu me amas? Eu falei, não estou louco, sozinho, dentro de casa. Fui em todas as áreas, entrei nos dois quartos, no banheiro, passei pela sala, fui na cozinha, na área de serviço. E, gente, eu não estou louco, mas eu escutei falar comigo. E eu escutei a voz, literalmente. Aí, falou pela terceira vez, voltei para o ponto que eu estava, e com o cigarro queimando na minha mão, aceso na minha mão. E eu escutei pela terceira vez, Silvio, tu me amas? Aí, eu entendi que era o Espírito de Deus falando comigo, mas assim, não no meu coração, não numa emoção, não na minha mente. Literalmente, eu ouvi a voz de Deus. E aí, eu entendi que era Deus falando comigo, e eu respondi para não deixar Ele sem resposta. Falei, sim, Senhor, eu amo. Aí, Ele perguntou pela quarta vez, Silvio, tu me amas? Eu respondi mais rapidamente, mas sem me preocupar com pensar no que estava falando. Simplesmente só respondendo, sim, Senhor, eu amo. Aí, Deus me falou pela quinta vez, Silvio, tu me amas? Eu lembrei da passagem de Pedro, que Jesus falou com Pedro três vezes, perguntando para ele se ele o amava. E aí, Pedro ficou chateado na terceira vez, consultou o seu coração e falou verdadeiramente que ele o amava. Então, eu entendi que era isso que Deus queria de mim. Ele queria que eu consultasse o meu coração e não só verbalizasse, mas que eu falasse daquilo que o meu coração estava cheio. E eu consultei o meu coração e verdadeiramente eu o amava. Então, eu respondi, Senhor, eu entendi, verdadeiramente eu te amo. Aí, Ele me perguntou, você prova? E eu não estanejei, eu não questionei. Falei, sim, Senhor, eu provo. Eu paro de fumar. Naquele momento, eu estava com o cigarro aceso na mão, conversando com Deus e conversando, irmãos. Eu não estava pensando nessa conversa, eu sentindo no coração, eu estava realmente ouvindo e falando. Fui no banheiro, abri a torneira, apaguei o cigarro, joguei no vaso sanitário. Eu estava com uma caixinha, eu fumava Malboro, Macalha. Eu só usava caixinha, não comprava maço, não gostava e não usava fósforo, eu só usava isqueiro, porque o fósforo alterava o sabor do cigarro. Então, eu peguei aquela caixinha, abri, pus na pia, molhei todos os cigarros e joguei no cesto do banheiro. Peguei o isqueiro, quebrei a pedra para que ele não fosse utilizado novamente e joguei no cesto, puxei a descarga e fui embora. Tinha que acabar de tomar banho, lavei a mão, escoberi os dentes e fui para o escritório. Assim, sem barganhar com Deus, eu simplesmente agi. E essa conversa, eu já tinha encerrado, fui para o escritório. Eu cheguei no escritório, eu cheguei no escritório, aí logo que eu entrei, eu tinha minha mesa, eu usava na minha primeira gaveta algumas coisas, como carimbo, carimbeira, algumas coisas que eu usava. Eu sentei, cumprimentei todas as pessoas do escritório, abri a gaveta e o que tinha lá? Um maço de cigarro, que eu não comprava maço e uma caixa de fossa. Aí eu me recordo que eu falei assim, capeta, você é do capeta mesmo, né? E peguei e joguei fora do lixo do cesto do escritório. E os funcionários olhando para a minha cara, que foi certo, tudo bem, eu fico tranquilo. É só uma briguinha com o derrotado aqui, é só uma discussão com o derrotado aqui. E naquele dia, eu tive a maior paz do mundo. Irmãos, eu tentei, eu fumei 20 anos. E eu tentei por diversas vezes parar de fumar. Parei um dia, uma semana, cheguei para dois meses de fumar com muito sacrifício. Para quem tem ou teve um vício e tentou parar de fumar algumas vezes, é muito difícil. É muito difícil parar, é um vício muito pegajoso, né? Te deixa irritado, te deixa ansioso. E todas as vezes eu voltei. Mas a partir desse momento, eu nunca mais, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, eu nunca mais senti vontade de fumar. Então, quando as pessoas me perguntam se eu parei de fumar, eu falo, não, o Espírito de Deus parou de fumar por mim. Eu não sinto a menor vontade. Então, assim, eu sou muito grato pelo meu Deus, pelo Deus que eu sirvo, porque eu realmente não tinha capacidade de combater esse vício. E Ele entendeu isso, e Ele foi muito fiel comigo e me livrou desse vício. Agradeço muito a Deus por esse milagre que Ele me permitiu alcançar. Porque o nosso Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente.